Fala meus queridos do Razão Tricolor, esse vídeo é rápido, é tranquilo, é voando para te trazer as últimas notícias de hoje. Hoje as notícias que vão ser mais relevantes no Fortaleza, pelo menos neste momento que eu gravo esse vídeo, as notícias mais importantes. Tem um detalhe, a janela começou ontem, nós falamos na live, 22 jogadores passaram pelo bid do Fortaleza, registrando saída, novo contrato, empréstimo, tudo mais. 22 jogadores, e eu falei tudo isso na live de ontem, se você quiser ver, está aqui o link para você assistir a live de ontem. E mais que isso, a janela começou agora, e o presidente do Vitória já abriu a boca dizendo que essa janela vai aumentar, você vai entender isso aqui. E hoje tem Leãozinho pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, duas notícias para a gente fazer aí o Razão News, agora de manhã, já é a tarde, porque hoje o Fortaleza é notícia aqui no Razão Tricolor. Oi, gente. Salve, Tricolor de aço, eu canto e torço com o amor, carrego no peito esse meu sentimento, é Razão Tricolor. Seja bem-vindo a mais uma live do Razão Tricolor, meus amigos, para você que não sabe, nós estamos sorteando todos os dias, todos os dias, um par de ingressos para você que quer ir para o Tardezinha Tricolor, tá? Tardezinha Tricolor, já foi o Caleb, já foi Tardezinha, então hashtag Tardezinha, você pode usar nas suas redes sociais, mas a gente aqui na nossa live, hoje é às 10 horas, agora na sexta-feira, no fim de noite do Razão, sexta-feira, 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 todo o Razão Tricolor, nós vamos sortear em mais um par de ingressos, ou dois pares de ingressos para a festa, que acontecerá amanhã, já sábado, viu? Participação de Levezinho, Leia Lopes, Belinho, esse que canta a nossa velha, salve Tricolor de aço, eu canto, nosso parceiro Belinho tá lá. Então, patrocínio de Arena Leão, Max Veículos, Casa do Celular, Lion News, Sadoc e Volt. Um evento organizado pela equipe Mosaico, com apoio do Razão Tricolor, das embaixadas do Fortaleza e também de tricolores ilustres aí, que estão ajudando muito. Então, a gente já sortiu a semana inteira um par de ingressos e agora, mais tarde, 10 horas da noite, teremos os dois sorteios, que serão quatro ingressos, mais dois sorteios para você que quer ir ainda pegar o seu e levar o seu acompanhante, você pode ganhar esse ingresso mais tarde aqui no Razão Tricolor. Então, vem para a live em 10 horas da noite. E para este vídeo, eu te peço para você deixar o like, se inscrever no canal, acompanhar nosso Instagram também, que é muito importante. A gente está movimentando bastante o Instagram, o Yuri está movimentando bastante o Instagram lá. Eu estou pelo YouTube, o Yuri está lá pelo Instagram e o Razão Tricolor está aí de vento em poupa, graças a Deus e graças a vocês que nos acompanham. Mas aqui, deixe o like, se inscreva no canal, porque a gente vai falar muito sobre notícias aqui o ano inteiro e você precisa estar ligado no Razão Tricolor para você não perder nenhuma notícia do Lion, do PC. Mas sem mais delongas, vamos lá para as notícias. A primeira, né, e maior, né, é que o Fortaleza hoje joga pela Copinha, tá? O Fortaleza joga pela Copinha e o Fortaleza, no seu site oficial, diz que o Fortaleza realizou o seu último treino antes do ano internacional pela Copinha, a manhã dessa quinta-feira, que foi ontem, né, o Fortaleza realizou o seu último treino preparatório antes da partida de ano internacional pela segunda fase da Copinha. O palco do treino foi o estádio Marcelino, na cidade de Assis, onde o Fortaleza está instalado, onde foi o grupo do Fortaleza, que o Fortaleza foi 100%, que o Fortaleza foi líder do seu grupo. Leoporto falou o seguinte, um jogo importante amanhã, que seria de ontem para hoje, onde faremos nosso primeiro jogo eliminatório contra a equipe do Internacional, uma equipe muito forte nas categorias de base e do Sub-20. Também tem que vem fazendo uma boa campanha na competição. Fizemos uma boa preparação nesses dois dias que tivemos, onde conseguimos recuperar bem os jogadores para que amanhã às 15 horas, amanhã não, é hoje, sexta-feira às 15 horas, estejam todos bem e conseguimos fazer uma grande partida e, consequentemente, sair da classificação. Fortaleza Internacional se enfrentam na sexta-feira, hoje, dia 12, às 15 horas, no estádio municipal Antônio Viana da Silva, pela segunda fase da Copinha a partir, a partida será transmitida pela Cazé TV no YouTube. Então, você que quer acompanhar o Leãozinho a partir das 15 horas, Fortaleza Internacional se enfrentam e jogam em Assis a sua vaga para continuar na Copinha São Paulo de futebol júnior. Então, Leãozinho hoje tem Leão. Então, fica ligado que você não pode perder. Nossa base, né? Às vezes tão criticada, mas, no momento, a gente precisa apoiar ela, porque hoje é uma decisão muito importante. Nós voltamos para casa. Hoje é só mata, viu? Ganhou, passou, empatou, vai para os pênaltis. Provação em pênaltis, eu acho. E perdeu rumo Maracanã. Se Deus quiser, eles vão vencer e o Fortaleza vai continuar. Essa copinha que é muito importante. Lembrando que o Fortaleza 2003 foi até as quartas de final, tá bom? Então, vou passar aqui o tema e vamos falar sobre essa janela que o presidente do Vitória, o bicho é falador, viu, mano? Pegou o ouro. Deixa o like aí, meus amores. Deixa o like que é muito importante para a gente. Eu sempre falo isso e vocês estão ligados. O PN45 é um portal, igual o GE, igual a outros cantos, e ele ouviu essa notícia por lá. Então, acho que eles merecem o crédito, porque eu ouvi por lá. Lógico, saiu em todos e alguns outros veículos, mas eu vou pelo PN45 porque eu ouvi por lá. O presidente do Vitória projeta pelo menos mais cinco ou seis reforços nessas primeiras janelas de transferência. Cinco ou seis reforços. Ele já falou do Vitória, o presidente Fábio Motta, já adiantou quantos reforços ainda vai para trazer, então ele vai falando do Vitória. Mas o fato é que ele olha, abre aspas, para o presidente do Vitória. Ele falou assim, ó, cadê? Não, não é esse. Vou trazer de volta para a minha tela. Ele falou o seguinte, o que ele falou? E vai ter uma nova janela de transferência, que foi o mote. Vou pegar aqui agora do OneFootball, que eu vi também por lá, então acho que vale a pena também conferir. Vamos lá. Ele escreveu assim, ó, a primeira janela de contratação encerra em março, e eu cheguei de uma reunião com a CBF, onde foi previsto que teremos uma nova janela na primeira semana de abril, até o dia 19 de abril. Contextualizando, a primeira janela de transferência, ela começou ontem, dia 11, e ela vai até dia 9 de março, ou ela iria até dia 9 de março. O presidente do Vitória disse que foi para a reunião com a CBF, e foi decidido que teria uma nova janela, que seria uma janela do começo de abril até o dia 19 de abril, mais duas semanas, basicamente. Ele disse assim, a gente vai ter uma janela porque os clubes dos campeonatos de muitos estados ainda não vão ter concluído até a primeira semana de março. Então a gente tem que ter cuidado na hora de contratar, porque a gente vai poder, nessa segunda janela, e aí eu já vou explicar que eu acho que não é a segunda janela, no meu entendimento, contratar jogadores que vão ter finalizado os jogos nos estaduais e vamos ter a primeira janela de julho. Ele já confundiu tudo. Então, em resumo, o que é que ele falou? A primeira janela está estabelecida, 11 de janeiro a 9 de março. Essa é uma janela que a gente já sabia. A outra só iria subir a janela, se não me engano, em julho e até agosto. Ele está dizendo que, por conta dos estaduais que não terminarem até dia 9 de março, 9 de março, a CBF vai autorizar que sejam contratados jogadores que jogaram os estaduais e esses estaduais que não terminaram no dia 9 de março. Por isso que ele está dizendo, até 19 de abril. No regulamento de competição da CBF, eles estabelecem datas para os estaduais, mas tem estadual que estica muito a baladeira. O campeonato cearense é uma bênção, uma dádiva. Cinco jogos na primeira fase. Tem campeonato que tem dez jogos na primeira fase para cada time. Nove jogos. Então, são mais datas a serem incluídas. O que o presidente do Vitória está exatamente falando é o seguinte. Galera, temos que ter cuidado, falando do clube dele, temos que ter cuidado na contratação dessa primeira janela, que ele falou que ia até 9 de março, porque vai ter a segunda janela, que vai ser até dia 19 de abril. No meu entendimento, não é a segunda janela. No meu entendimento, é uma exceção à regra, como tem a exceção dos times que podem contratar jogadores que estão livres no mercado dentro da janela anterior, que seria até dia 9 de março. Em resumo, jogadores que jogaram, pelo menos a informação do presidente do Vitória, a CBF não falou isso, o Fortaleza não se manifestou sobre isso, mas o presidente do Vitória falou. Após a reunião, eles decidiram, eles informaram que até dia 19 de abril poderiam todos os times, A e B, série A e série B, porque a janela só serve para a série A e série B. Série C e série D não tem janela, eles podem contratar, lá vão ter o ano todo, até onde o regulamento da competição, que jogam C ou D, permitirem para estabelecer. Mas falando de série A e série B, jogadores que jogaram os estaduais e não terminaram a tempo do dia 9 de março, podem ser contratados até dia 19 de abril. Então, ele pediu calma, cautela, parece um discurso do presidente acolado, do CEO acolado, pois é. O presidente do Vitória está falando exatamente isso. Gente, calma, porque a gente vai poder contratar pós-estadual, os estaduais que não terminarem antes da janela. Então, da janela e fora da janela. Então, eu estava dando uma olhada ali por cima, tem muitos estaduais que vão terminar depois. Por exemplo, final do Campeonato Paulista 2024, data. O final do Campeonato Paulista está, está, olha o que eu vou te falar, está destinada para dia 7 de abril. Ela está marcada para dia 7 de abril. a Federação Paulista colocou a final do Campeonato Paulista dia 7 de abril. Mas a janela fecha em março, Danilo. Pois é, a janela fecha em março. Então, quem jogou o Campeonato Paulista, Série A, Série B, Série Paulista, poderá ser contratado por qualquer time da Série A e B porque jogaram o estadual. se termina dia 7 de abril e a janela ia terminar 7 de março, essa prorrogação até dia 19 de abril engloba jogadores que jogaram o Campeonato Paulista de 2024. Portanto, nós teremos mais tempo de janela do que a gente previa. Se isso se confirmar, a janela do Campeonato do Brasil, podemos já dizer, ou quando confirmar poderemos dizer, que começa dia 11 de janeiro ontem até 19 de abril. Time da Série A e Série B não vão contratar jogadores que não jogaram o estadual no Brasil. De fora, só se for fria a gente. Beleza. Para fora, e times e jogadores que não jogaram o estadual, que são jogadores que estão fora do país, etc. Fecha. dia 9 de março. Para jogadores da casa, tupiniquins do país, que jogaram o Campeonato Estadual, podemos contratar até dia 19 de abril. Vamos ver se confirma essa história do presidente do Vitória. Eu acho que vai se confirmar. Porque o dado é que dia 2023 houve essa prorrogação, principalmente pelo Campeonato Paulista, que tem esticado as suas datas. E já pôde em 2023 e agora em 2024 deve ser a mesma primícia. Então, podemos dizer que a janela brasileira para o mercado externo é até 7 de março. Ou, 9 de março. E a nossa janela interna que os times fazerem negócios dentro do país ficará para até 19 de abril. Sabia essa notícia? Se você não sabia, meus amigos, deixa o like, se inscreva no canal, porque a gente aqui está de olho para te informar da melhor maneira possível. Vamos aguardar as confirmações, vamos aguardar as contratações de Fortaleza, mas é uma notícia bem relevante isso aí. Porque Campeonato Paulista, Carioca, Pernambucano, Baiano, Cearense, todo mundo vai continuar se movimentando até dia 19 de abril. Isso é muita coisa, tá? É isso. Chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Venham para a live mais tarde, que a gente vai sortear mais dois pares de ingressos para o Tardezinha que acontece amanhã na La Praia do Futuro. Você vai ter a oportunidade de receber um par de ingressos aí. Dois sorteios, quatro ingressos sendo entregues aí para vocês, quem ganhar, é claro, tá bom? Espero vocês. 22 horas estaremos por aqui. Grande abraço. É isto. Até mais. Tchau, tchau. Salve, tricolor de aço, eu canto e torço pro amor, carrego no peito, esse meu sentimento é razão.